Música Hoje muitos pais levaram os filhos ao Parque Cidade da Criança na zona centro-sul aqui da capital para se vacinarem contra o HPV O choro é do medo da furada, mesmo com as lágrimas da filha o pai não deixou de trazer a menina para tomar a vacina A família sempre tem acompanhado e incentivado a manter sempre a caderneta de vacinação em dia, procurar um posto de saúde, é muito bom essas campanhas Durante todo o sábado, várias crianças compareceram a este parque para tomar a vacina do HPV, que é o vírus papiloma humano A campanha foi lançada no dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer E o objetivo é fazer com que o maior número de pessoas fale sobre a doença Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas está em primeiro lugar com o maior número dos casos de câncer do colo do útero Mesmo com essa estatística, muitos pais estão deixando de trazer os filhos para a vacinação Esse número relacionado ao nosso estado, que a gente fica muito preocupado Infelizmente é o estado de todas as federações do Brasil que mais tem o câncer de colo de útero E o câncer de colo de útero é 100% relacionado com a infecção do vírus HPV Então por isso mesmo essa ação a gente está trazendo, junto com o acesso médio, oncologia, secretaria de juventude, esportes e lazer Para trazer a vacinação contra o vírus HPV para todas essas crianças A vacina é oferecida a meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos Mas quem não conseguiu se imunizar neste sábado não tem problema Uma nova campanha de vacinação será realizada no dia 20 de março na Ponta Negra E olha, por falar em vacina, sabe aquela marquinha deixada no braço da criança após a aplicação da vacina BCG? Pois é, essa marca nem sempre fica visível e isso tem levado algumas mães a revacinar os filhos Mas a Organização Mundial da Saúde alerta, a ausência da cicatriz não indica falta de proteção, viu? Basta uma dose para o bebê ser imunizado contra a tuberculose Todo mundo sabe que quando um bebê nasce, ele precisa de todos os cuidados e imunizações contra doenças O primeiro passo é tomar a vacina BCG, aquela que deixa a marquinha no braço, ou melhor, deixava É que agora não é mais preciso ficar com a marquinha para saber que a criança foi imunizada O Brasil vai seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde Que entende que a ausência da cicatriz não indica falta de proteção Alguns pais acham bem melhor assim Você acha importante? Sim A BCG é a vacina mais eficaz contra a tuberculose Mas é necessário que cada neném desse esteja com cartão de vacina regular Para evitar outros tipos de doença Contato uma única vez com o bacilo, ela já adquire imunidade, com marquinha ou sem marquinha A nova recomendação do Ministério da Saúde está baseada em estudos que apontam que a ausência da cicatriz Não significa que a criança não está protegida Uma única dose é suficiente Se ela não fizer a marquinha, não se preocupe Ela já teve o contato a primeira vez com o bacilo E ela já fez a imunidade para essa doença A Jéssica teve o filho dela há dois dias O recém-nascido tomou a BCG E a mãe, já sabendo que não precisa revacinar, ficou tranquila Eu acho muito bom, porque como eles já estudaram para isso E não vai ter necessidade de furar o bebê de novo E é menos sofrimento para a criança também, ficar furando Mas é muito legal isso O SUS disponibiliza 19 vacinas que previnem mais de 20 doenças A BCG pode ser encontrada em todos os postos de saúde da capital e do interior A gripe causada pelo vírus H1N1 volta a preocupar aqui no Amazonas Por isso as unidades de saúde são reforçadas com a vacina que previne a doença Quem traz os detalhes é May Chapiama Pois é, Mariana, foram confirmadas quatro mortes pela H1N1 Entre eles, de um bebê de 11 meses Os outros óbitos estão sendo investigados Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde Estes pacientes teriam procurado tardiamente o serviço de saúde De acordo com o boletim epidemiológico Foram registrados 104 casos de síndrome respiratória aguda grave Desses 104 casos, 18 foram positivos para H1N1 Estão entre eles os jovens e os adolescentes Segundo o secretário de saúde, é importante a vacinação Para as pessoas que não tomaram a vacina no ano passado E ele ressalta ainda que todos os postos da capital estão abastecidos Os que estão na faixa de risco são os bebês, os idosos, as grávidas As mulheres com 45 dias pós-parto Os povos indígenas e as pessoas que estão no sistema prisional A próxima vacina está prevista para abril Então é importante ressaltar que a vacinação é a única que pode prevenir H1N1 Eu volto com você Mariana Obrigada May, o deputado estadual Wilker Barreto Gravou um vídeo na manhã de hoje Em que aparece sendo barrado na porta do hospital 28 de agosto Quando tentava fazer uma fiscalização No vídeo é possível ver o momento em que os dois seguranças terceirizados Barram o parlamentar na porta do hospital Eles dizem que o diretor da unidade não está E que por isso não podem liberar a entrada do deputado O deputado está no estado mais velho O deputado não foi liberado Não sou eu Wilker Barreto argumenta que só quer verificar o estoque de medicamentos E que acha um absurdo não ter nenhum responsável no fim de semana Que possa liberar a entrada dele Não estou permitindo a entrada de um deputado estadual Para vir fazer o seu ofício que é fiscalizado E o diretor pelo segundo sábado que eu tenho aqui Não vem trabalhar O deputado desde o início do mês tem feito uma série de visitas de fiscalização As unidades de saúde do estado Ele informou que vai tratar o caso como cerceamento do mandato dele E que vai convocar o diretor do hospital Para dar esclarecimentos na Assembleia Legislativa A Secretaria de Saúde do Amazonas ainda não se pronunciou sobre o caso Quatro municípios decretaram situação de emergência hoje Por causa da enchente dos rios no Amazonas Guajará, Ipichuna e Eirunepé na Calha do Juruá E Boca do Acre na Calha do Purus A defesa civil do estado atua preventivamente nessas cidades E faz um monitoramento diário e em tempo real nos locais afetados Outros 13 municípios estão em estado de atenção E o Maitá no Rio Madeira está em alerta No próximo bloco, bandas de carnaval movimentam o centro da capital nessa noite de sábado A gente volta já já E aí E aí Legenda Adriana Zanotto